Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme, trazendo mais um vídeo com esses malditos animatronics aqui na Disney, Mafio, Master e Niki! Aê! Yo, 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 yo! Fala aí pessoal, Mafio aqui, mané! Galera, isso aqui agora vai estar nível super hard, hein? Ui, agora é que o bicho vai... Agora o bicho vai pegar, mano. Ó, tem um medkit aqui, quem não pegou? Quem não pegou o medkit? Ah, tá um aqui, sim, tá um no chão, vejam lá. Vou usar e vou pegar esse. É. Beleza, beleza. Ui, tá difícil! Cuidado, não acertar tiros. Pois, né? Cuidado. Pirem para mim, equipa! Ah, ok, ok, desculpa. Esperem para o pintinho. Pelo pintinho, piu! Piu, pintinho, piu! Piu, piu, piu! Eita, tantos! Eu acho que alguém já deu te capa em alguém. Dei-me. Que eu vi alguém... Ui, que eu sou muito pro, deu te capa. Olha, não foi eu, tava... Ai, já ganhou. Ah, não sei nem que aqui, Ju. Eu vou morrer para as balas, mano. O jogo diz tudo, meu. Assim não dá. Eu vou pelo que eu disse. Eu estou atrás do Maffil, espero não me arrepender. Eu não posso incriminar o Maffil. Peraí, Maffil acho que não é por aqui, amigo. Mas eu acho que aqui tem uma faquinha. Oh. Pera. Eu acho que é para onde eu e o Veneno estamos, não é? Pois, pois, pois. É para aqui, é para aqui. É, é, Maffil vem atrás de mim. Ok. Igual ao Gafanhoto, peraí. O que é que é igual ao Gafanhoto? É igual ao Gafanhoto. Ou se calhar não é, não sei. Não, deve ser pela cozinha. É aqui onde eu estou, aí entra, sobe a escadinha. Ah, subi a escadinha, é. Seus lagartixos. Vocês não conseguem ver o Veneno, mas o Veneno tem um rabo tão fino, tão fino. Ah, tá. Não sei quem é. Ui, tu tens um rabo fininho, Veneno. Não tem nada, meu rabo é goado. Não é nada, é fininho. Eu aposto que nem cabe aí um palito. Eita. É parecido com o Witcher, meu, assiste-me. Ainda bem, ainda bem. Por que é que estamos a falar do Radu, velho? É, vamos falar dos zumbis. O Master é doente, mano. Pô, o que é que foi doente? Não fui eu. Não é tiro dos seus colegas. Pois. Por que será? Peraí. Eu acho que um tirinho... Um tirinho não faz mal a ninguém. Não, é parecido, Master. É parecido. Não tinha essa cabana aqui do exército. Piu's here. Ai. Eu tenho mais medo de um tiro de vocês que os dos zumbis. Os zumbis também não dão tiro. Ah, para o Jardim. Tá. Ah, Lara, saia daqui, zumbi. Vá, não brinca assim. Se não, se não, zumbi. Eu não quero brincar com ele. Não sei não. Beleza, não é para aqui? Não é. Quem é que adivinha? Muffield, liga o teu... Olha. Liga o teu protetido, Muffield. Ele é o protetido, para cá. O que? É atrás do Muffield? É atrás do Venom. É aqui onde eu estou, mano. Ah, Nicky. Olha a carroça Cinderela aqui, mano. Só uma perna, Muffield. Muffield, a meia-noite, tens que ir para casa. Não. Ok. Só podes brincar no parque até a meia-noite. Depois da meia-noite, transforma-se um sapo boi. Outra vez. Desculpa, o Muffield deve odiar-nos, tipo... O Muffield é aquele primeiro dislike no vídeo. Mas eu ainda não sei o que é um sapo boi. É um animal. É um sapo gordo. Ah, ok. Pensei que era mesmo um animal. Aqui, Malucos. É aqui, aqui, aqui. A regiunção de um sapo com boi devia ser engraçado. Mas eu acho que é um sapo com cornos. Hã? Cornos. Não, não é para aqui, não é para aqui, Malucos. Não é para aqui. Não, aqui está muito escuro. Não, sim, não, Master. Aí é o quarto escuro. É para cá, para cá. É aqui, maneiro. Alguém me deu um tiro nas costas, que eu senti... Passou na minha frente. O Muffield, eu li, foi o Muffield. É aqui. Tens um esferberador aqui, mas não terá nada. Mas não, não tragas, não tragas. Ui, mas já viram que nós agora perdemos vida super rápido? É aqui. É os tiros que a gente toma? Aqui, ó. É aqui, Malucos. Ai, que louco, meu. Aqui, Venom. Vem no final do corredor e pula nas caixas. Ah, ok, ok. Sim, sim, está aqui cenas de interação. Volta, Nick. Volta aqui para trás. Ah, dá para saltar ali, ok. Não sabia. Mas está aqui cenas de interação, Malucos. Não sei. Está aqui balas. Ih, está mesmo. Está ali um quadro. Espera aí. Não cliques, não cliques. Deixa eu clicar. Não, não. Mas isto aqui vai dar... Vai lá, vai lá. Vai, vai lá. Todo mundo aqui dentro. Não está. Ah, é uma passagem secreta. Elevador, elevador. Ah, que lindo. Tem tipo umas gárgulas aqui. Mas ele está andando? Eu acho que ele está a descer. Ele vai abrir a mesma porta e vamos forçar. Nossa, grande elevador, mano. Não é? Ele está a olhar para cima. Olha para cima. Está a mexer o quadro. É, está descendo. Está descendo. Olha o homem aparecer embaixo do outro. Olha o gajo está montando cavalitas no velho, mano. O cara está de cueca, velho. Está onde? Ih, está mesmo. Ih, meu Deus. Olha a calcinha da gorda aqui. Olha o meu filho ali. Olha o meu filho ali. Olha o meu filho ali. Hora de atirar no mafio. Que elevador estranho. Na alta ilusão, sei lá. Já era para um bocado mais carvão no elevador. Olha o cocodinho querendo pegar a gaja. Pessoal, se vocês foram àquela Disney e reconhecem esta atração, se ela existe mesmo, comentem aí, explica o que é que é. Eu posso assistir. Mas tu tem mais recordação de elevador, hein? Putz, há pouco lembrei-me disso, velho. Há pouco lembrei-me. Eu ia partir do braço ou vem, velho? Ele ia roubar por toda a força. Mas está igualzinho, olha para o fantasma, mano. Putz, não, vou sair daqui. Dá-me a gaja. Vou dar a desconecte. Eu sabia que o maço iria dar excesso de peso. Parou. Parou. Estão a gritar. Estão a gritar. Estão a gritar. Olha essa. A pessoa. Desculpa. Fodido sem querer ver. Foi como no elevador. Tenho que tacarrar o braço da casa. Ah, sai daqui. Abriu aqui a parte secreta. Abriu, abriu. Já está aí qualquer coisa. Ah, é munição explosiva, não é? O que é que se passa aqui? Não é que é na frente um dos outros? Cada um toma as fome. Sim, sim, sim. Não se metam. Olá. Vamos fazer uma filinha. Olha o slime. O Master já me bateu. Desculpa, desculpa. Não, não. Não dispares meus colegas. É para aí a saída, não é? Não? Não, é para aqui. É para aqui. Para aqui, para aqui, malditos. E olha o lingueta já lá na frente. Mas vamos meter o pé porque... Sorry. Ai, ai, ai. Já fui ao chão. Ui. Caraca. Fiquei no veneno também. Ajudaram o Nick? Sim. Não. Espera, estou só a matar isto tudo. Espera, espera. Eu morro. Aqui morre se vai dar rápido, meu. Depois se morre. Tá, aqui em cima onde eu estou não é. Aqui para baixo, eu acho. Ali, ó. Ok, vamos procurar rápido. Onde tem aquela lanterna? É ali mesmo. Vai ter que me curar. Sim, eu estou... Quase. Deixa só curar, deixa só curar. Espera, espera, espera aí. Eu vou me curar também, mano. Caraca, velho. O bagulho está rápido mesmo. Está no ultra hardcore agora, é verdade. É para onde? Aqui onde eu estou. Isto é uma montanha russa, meu. Aqui onde eu estou? Sim, já vi, mano. Mané. 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 Isto é o quê? Uma escupeta. Putz, agora eu tenho medo. Agora eu tenho medo. Não tênis medo. É, eu gosto de ser mediquito ainda por cima. Tem duas... Opa, espera aí. Tem um jumbi aí atrás. Acho que é para aqui. A sua porta está fechada. Uhum. Isto é uma montanha russa ainda. Toda quebrada, mano. Ah, putz, meu. Pois é. Não sei nada. Não, isso aqui não é montanha russa não, mano. É aquela... É... Não sei o que é fantasma. É. Casa fantasma. Trem fantasma. Ah, vocês gostam mais da montanha ou da russa? Ah, é a russa. Por quê? Por quê? Isso aqui é um trem fantasma, mano. Olha ali a gaja ali, ó. E olha a musiquinha. Não sei se a galera vai estar ouvindo, mas estão tocando uma música de terror, pessoal. Pois está, pois está. Eita, tantos deles. Aqui, aqui fora, muita gente. Oi, desculpa, Venom. Desculpa, desculpa. Tive cuidado agora. Agora não disparem. Os outros. Pensou que o Venom era um zumbi ou o que era essas. E... Sei lá, apareceu, pô. Pô, pô, velho. Pô, a gente está do outro lado aqui da grade, ó. A gente passou ali. Agora a gente está do outro lado da grade. Nice. É pra ir? Não, não, não. Não é pra aqui, não. É pra ir, é pra ir. Ok, ok. A ver se encontramos aí medikits. Pois, pois, pois. Aqui nesta casa. Você quer, né, velho? Será? É pra ir mesmo, mano. Do Guaraná? Será do Guaraná? É pra aqui, é pra aqui. Será? Será? Será do Guaraná? Aí, é pra aqui. Não, é pra baixo. É pra baixo, é pra baixo, é pra baixo. Ui, o que é isto? Não me atirem. Não me matem o Venom. O Venom é o meu nome. Não, mas não me desafiante, Nick. Eu gosto de torto, velho. É, quase que me mataste, meu. Não, não. Caraca, estou lixado. Não vou morrer aqui, meu. Morre-se muito rápido agora. Cadê? Morreu todo mundo? Não, não, não. Não, não morreu ninguém. Mas eu estou mesmo sentindo. É pra ir pra onde? É pra ir pra onde? Aqui, ó. Não, não é pra aqui não. Não, não é pra aqui não. Eu acho que é pra safe zone mesmo. Vem, vem, segue uma fio. Aí, safe zone, safe zone. Safe zone. Já? Sério? Já, finalmente. Caraca, essa foi... Essa foi tenso demais, mano. Caraca. Entrou um zombie, entrou um zombie. Não, não. Eu não quero fechar a porta. Sai, maldito. Acabou, meu. Beleza, galera. Conseguimos sobreviver mais um dia aqui na Disneyland de Orlando. Porque nós somos doentes. E é isso. Valeu aqui o Master Nick e o Mano Mafio. É nóis. Deixa aquele like. Like sim pra apoiar, pibs. Já sabem. Boa, boa. Beleza, galera. Deixa aquele like. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti